A mulher que agrediu professores na última quarta-feira numa escola na Loma do Pinheiro, aqui na capital gaúcha, voltou ao local da agressão para provocar quem participava de um ato contra a violência. E ela continua aprontando, inclusive atropelou um brigadiano. Que história é essa, Luciana? Pois é, coelho. Olha essa imagem, né? O policial tinha sido justamente chamado para tentar apaziguar ali o tumulto e acabou ali sendo atropelado. Pior, coelho, a mulher fugiu de carro, desceu do carro, fugiu a pé, ou seja, tudo aí uma confusão desnecessária, uma violência desnecessária. Eu acompanhei ontem esse caso após a prisão dela, porque ela foi detida tentando fugir pelos brigadianos, foi encaminhada ao Palácio da Polícia aqui na DPPA e depois ainda encaminhada à Delegacia de Homicídios, porque o fato, enfim, foi enquadrado como tentativa de homicídio. Veja só na reportagem. A polícia foi chamada no início da tarde para acalmar uma confusão em frente à escola Santiler. As aulas estavam suspensas. Segundo a direção, Fernanda Rodrigues de Almeida, de 32 anos, que agrediu professores no dia anterior, foi de carro até o local e ameaçou alunos e professores. O PM abordou a motorista e pediu que ela descesse do veículo. A mulher acelerou e atropelou o policial. Por sorte, ele só teve ferimentos leves no braço. A mãe tentou fugir. Ela foi localizada nas mediações a pé, ela tentou fugir e foi presa. A mulher foi trazida aqui para a penitenciária feminina Madre Pelletier, na capital, por tentativa de homicídio doloso, quando há intenção de matar. Segundo a polícia, ela tem antecedentes criminais por ameaça, lesão corporal e homicídio. O advogado diz que a mulher se assustou com a abordagem e que não houve tentativa de matar o PM. O policial fez uma abordagem meio arriscada nela, que o policial fez a volta. Ele segurou no braço dela, segurou no carro e ela se assustou. A fim de proteger a integridade física dela e da filha e da menina, ela arrancou o carro. Na quarta-feira, a mesma mulher foi flagrada agredindo professores. Em um trecho do vídeo, ela chega a ameaçar um dos docentes. Estou te ameaçando, qual o problema? Todo mundo morre, né? As aulas, suspensas desde quarta-feira em protesto contra a violência, serão retomadas na próxima segunda-feira. Que coisa, ela é meio desequilibrada, né? Essa moça está dando nítida impressão que está desequilibrada ali. E o advogado, lentamente, importa os fatos, né? O advogado criminalista ganha para isso, né, gente? Para tentar defender lá a sua próxima vítima, quer dizer, a sua próxima cliente. Você é o que está na lei. É assustada, né? Olha, uma pessoa normal, em sua consciência, não faria isso. Luciane, a audiência de custódia teve agora há pouco lá no presídio, Madre Pelitino, é isso? Pois é, Coelho, a gente foi até lá e conversou, né, com o advogado da Fernanda. Ele participou de uma audiência de custódia agora pela manhã, por volta das dez e meia. E aí, ou seja, o pedido da defesa é que ela não fosse enquadrada, né, como tentativa de homicídio, doloso, enfim. O juiz, então, entendeu que não houve flagrante nessa questão do dolo da intenção de matar e aí atendeu, então, o pedido da defesa e ela manteve a prisão preventiva e aí ela vai cumprir, então, esta prisão, mas aí em regime domiciliar com tornozeleira eletrônica. Ela deve ser liberada da penitenciária Madre Pelitier esta tarde e aí, então, ela deve cumprir, então, a sua pena em casa e aí aguardar, então, enfim, os próximos capítulos, né, em relação à justiça. E uma outra informação, Coelho, é que a guarda municipal também aumentou lá a segurança, o patrulhamento, em frente à escola Santiler, lá na Lomba do Pinheiro, na zona leste aqui da capital. As aulas, como foi dito ali no VT, né, na reportagem, elas serão retomadas na sexta-feira, até porque hoje não havia condições, não havia clima de retomar as aulas depois de toda essa confusão, né. Até porque ela foi até a escola justamente após o protesto contra a violência e por mais segurança e aí mais uma confusão. Pois, ela está arrumando sala para as coçadas, arrumou uma tornozeleira eletrônica, o juiz foi bondoso com ela, né, fala a verdade. Decisão judicial, não discute, né, o juiz ganha muito bem no dia de passagem para tomar decisões assim, né. Agora, quem podemos questionar, sim, diante das imagens o que ela fez, ela está com um carro, podia ter atropelado o policial, podia ter morto o policial, o brigadiano. Se ela se assustou, está vendo um carro de polícia ali, se não quer confusão, não chega. Está vendo que a autoridade chegou, pediu o documento ali, se apresenta, se está de sangue doce, como se diz, não tem nenhum problema. Agora, está nervosa, está tensa, o carro é uma arma, podia ter atropelado ela ou qualquer outra pessoa que passasse, que ela arrancou em alta velocidade. No mínimo, foi negligente com as leis, foi desrespeitosa com o policial, né, e o juiz até foi brando em relação a ela. É brincadeira, né, é brincadeira. Esse negócio desse, isso aí é que autoriza, senhores juízes, né, esse acesso de bondade em situações que são simbólicas do descontrole das pessoas e que estimulam muitas vezes a violência. Ah, atropelou o policial, não deu nada, arrumei só uma tornozeleirazinha, o cara sai lá, arrebenta a tornozeleira ou põe um papel alumínio em cima e já dificulta a localização, a vigilância através do sistema. Para mim é uma grande bobagem essa tornozeleira, também gastam dinheiro com essa porcaria que não serve para bulhufas nenhumas. O cara que é malandro, que é vagabundo, cascudo, ele vai tirar, vai dar um jeito de tirar a tornozeleira ou vai neutralizar. Ah, eles têm como descobrir isso, né, só vai andar com a tornozeleira aquele detido do regime semiaberto, que ganhou a progressão de pena ou a licença para usar ali a tornozeleira, o monitoramento, que andar na lei, esse não oferece perigo. Então o perigoso mesmo, ele vai se livrar da tornozeleira, tá entendendo? Cara, olha, é cada emenda que fazem, improvisação da segurança pública, que não dá, não dá mais. Esse excesso de violência tem que ser punido com rigor. Cara, não tá valendo, não tá para atropelar a brigadiana, é isso? Pô, que loucura é isso, cara. As pessoas perdem o respeito, é isso que estimula a violência. Eu não sei se você, 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 eu não sei se você. Tchau, tchau.